Extratop Continuação do audio tutorial Olha aí Olha aí Olha aí Estou quase no início Portanto, já sabem Que ponto Vírgula anda nas mensagens chat Shift com o ponto e com a vírgula Vai para o início e para o fim do chat E com a terceira tecla A direita do M Nós enviamos uma Mensagem Vamos ver o que é Cada um destes inventários Inventário zero Inventário zero Não tenho objetos nenhuns Vamos andar para a direita Na seta direita Na cabeça não tenho nada No pescoço não tenho nada Nos braços não tenho nada Grande nadador Punho esquerdo nada Pulso esquerdo nada Nada de nada À medida que vamos colocando objetos Para colocar objetos do inventário Dando enter em cima do objeto Ele vai logo aqui para o equipamento Com o presente E pronto Habilidades zero Informações Vamos então para já abrir Com alto T As minhas Características do meu personagem Alto T Treinar pontos vitais Não posso treinar para já Porque só quando estiver Para cima de 100 XP Que posso treinar algum Atributos Para ver os meus atributos Grupos de habilidade E grupos de habilidade É aqui que eu vou entrar Vamos ver grupos de habilidade Nós podemos Adicionar dois Nesta fase inicial Temos três possíveis E desses três Podemos escolher dois Temos o combate corporal Magia divina E magia elemental Como eu tenho o Ricardo de Portugal Já com magia divina E magia elemental Este vai ser diferente Este vai ter combate corporal E quero adicionar mais um Posso ver adicionar dois E vou adicionar a magia divina Se eu quisesse agora adicionar o terceiro Olha o que ele me diz Pronto Mas já não posso Portanto eu desta vez ignorei O elemental Que até gosto muito dela Mas não quero ter dois personagens iguais Portanto Vamos ver o que é que eu posso escolher No combate corporal Chutar Gancho Gancho São estes três Vamos ativar já aqui O chutar Nós começamos com o jogo Com tudo a nível 3 Nós temos Vou-se já mostrar isso Se eu for Aqui a Atributos Bom vocês já veem que eu tenho Três de força Tenho três de constituição A força O que é que faz? Faz com que uma pessoa possa evoluir Para já ali As habilidades de luta Como vocês viram Combate corporal Quanto mais forte for a força Mais facilmente nós conseguimos combater A constituição Faz com que a nossa saúde A nossa Stamina Suba A destreza Acho que ainda não tem nada específico para ela Mas é capaz de ter no futuro A inteligência faz com que as nossas efetividades E os nossos ataques De mágicos Sejam mais fortes No caso se nós escolhemos As magias elementais As magias elementais Como por exemplo Sabedoria Faz com que as nossas Magias sejam efetivas Aqui sim Efetivas Ou seja Com que acerto Seja maior Sei lá Vão talvez para as de cura Como por exemplo Não sei se isso não O carisma também acho Que ainda não tem nada definido E voltar Portanto como vocês viram Está tudo em 3 Portanto eu Naquelas habilidades Que eu escolhi Escolhi combate corporal E cura Eu posso aprender já Todas as magias Ou todas as habilidades Correspondentes Ao nível 3 Pontos vitais Olha ali ela Mas para já Não podemos aumentar nada Eu queria Portanto Vamos então Aqui pontos de habilidade Já temos desbloqueado Ali uma dos combates corporal Portanto para já Não há gancho para ninguém Só combate corporal Não há o gancho de baixo Para a magia divina E eu Já posso Aprender Já posso Aprender A cura divina Pronto Neste momento Eu os conhecia Praticamente lutador E curandeiro Vamos lá Vamos lá Sim Não quer dizer que sim Isto aqui não há classes Aqui a nós É que vamos evoluindo O nosso personagem Portanto Não há tanto essa questão Não há tanto essa questão É que sou este ou sou o que eu Vamos voltar aqui Mais questões pessoal Podemos enviar PMs Para outras pessoas Sim pessoal Vou mandar um PM Sei lá para quem Para o Sei lá Para quem Vou mandar Aqui para o Gabriel Vamos aqui pôr Barra PM Gabriel Oi Testando O PM Pronto Ou seja É similar ao STW Barra PM Espaço Depois o nome do personagem Espaço E escrevemos a mensagem Que queremos Para ele Se ele me responder E eu Ora Isto está Respondeu-me PM Perfeitamente testado E agora vou-lhe agradecer Como é que eu posso responder Posso Basta Aqui Barra Isto Tem-se que eu vou fazer Barra R E P L I Obrigado Pronto Já Pronto Esta segunda Pronto Nesta aqui O que é que acontece Pessoal Respondi Escrevendo Barra Reply Ou seja Parece ser Ai não sei o nome daquele Cajo que me mandou o PM Não faço ideia do nome dele Então Barra R E P L Espaço Escrevemos a mensagem Já estamos a responder Ao último que nos enviou O PM É muito útil Este Reply Este De resposta É muito Muito Útil Pronto Mais questões Vamos então Perceber Como funcionam As quests Para já se fizer Out Quedo Quacoá Nenhuma quest Portanto Nós vamos Buscar quests Vou caminhar Para a esquerda Com A Estava na praça dos heróis Eu não exemplifiquei Com V Diz-me É onde eu estou neste momento Com V Com C As coordenadas E com X 0XP Vamos para aqui O próximo portão Mostrar Mostrei Aqui Nas Ai não aprendi Vamos com alto Eu também aprendi A habilidade Vamos aqui Ao chutar Vamos aprender O chutar Portanto Já aprendi Agora vamos Saí daqui Vamos aqui A meridina divina Cura divina Entra Aprender Pronto Já está Já aprendi Estas coisas Agora sim Tivemos que é sido De aprender Agora já aprendi Agora aqui em A habilidade Já posso chutar Que gasta Testamina E cura divina Que gasta Sete mana Portanto neste momento Já posso fazer Habilidades de luta E habilidades De cura Vá lá Já posso fazer Essas duas situações Como é que eu faço isto em luta? Dando o enter aqui em cima Eu ativo Estas habilidades E gasto A stamina E gasto A mana Que aqui diz Mas depois A minha efetividade No dano Ao adversário É muito maior Portanto Está aprendido Informações Informações 100 mil de 100 Mena 100 mil de 100 Stamina 100 mil de 100 Se eu for aqui Como por exemplo Para a esquerda E dar enter No chuta Ele deu o chute E a stamina Já vai subindo 10 Como vocês viram E agora aos bocadinhos Ela é que vai subindo Vai subindo Vai bem Já vai 92 93 mil de 100 93 mil de 100 Significa 93 de 100 95 de 100 Portanto Este aqui Numerou um bocadinho Doido aqui Para o meu NVDA Falta ali um D no meio Talvez E se eu quiser Usar aqui Uma 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 cura de vida Usei-a E ela baixou-me ali Os 7 Mena Que falou Fiquei-a que 94 Porque ela depois vai logo subindo Tal como a stamina Vai subindo Lentamente É assim que vamos usando As habilidades Entra em cima delas É andar com as setas À esquerda e à direita Até ao separador delas E dando Entra em cima das habilidades Que queremos usar Vamos buscar equipamentos Vamos agora sim Para o lado esquerdo Vamos a isso Seta para Cima Até à rua Vamos também Seta para cima Ah Outra coisa que eu vos quero explicar Pessoal Estes Lips Significa o que? Que está ali Alguém perto de mim Se eu não saber Quem está perto de mim Se é uma pessoa Ou se é um objeto Para interagir Com o P Eu verifico Quem está perto de mim P Portanto Este pessoal Que eu vi Naquelas coordenadas É o JEC Quando nós ouvimos Este Blic Aqui Significa que nós estamos Alinhado com ele Se eu andasse tudo Para a direita Neste caso Para a direita sim Eu bato Eu passei Eu passei por cima Do JEC Portanto E como é que eu sei Onde é que ele está? Basta ver as coordenadas dele Não tenho nada para dar a ele Se não aqui já vos mostrava Como é que se dava Coisas às pessoas É com Shift E entra em cima O objeto Pessoal Vamos para a Norte Então Norte Vamos começar Por estes conceitos Todos em prática Não era Norte Vamos para a Sul Outra vez Sul até à estrada Agora para a esquerda Para a Norte Para a esquerda Há outra situação Vamos falar Vamos falar No sistema de orientação Ele é muito similar Ao Aeroscale À medida que eu vou me aproximando De uma parede Olha o que acontece Quando eles chegam O máximo de barulho Já não posso passar Estou a bater contra a parede Se eu vou para a Norte Vou andar para a Norte E ouvir um ZC À esquerda Significa que já tem um caminho Para ir para a esquerda Se eu ouvisse este barulho Aqui em cima Significa Neste caso Mais centrado E agudo Significa que tem um caminho Para cima Se eu ouvi este som À direita Significa que tem um caminho Para a direita Então a parede já desapareceu Da minha veira Agora se eu ando outra vez Para baixo Para o som Ouço um BIP Este BIP Significa o que? Que tem parede À esquerda É assim a orientação Pessoal Isto Espaço aberto Isto tem parede Não posso passar Quando tenho um obstáculo À medida que vou Por cima da parede Ou do outro obstáculo Ouvimos isto Está bem pessoal? Vamos para a Norte então Já tenho caminho À esquerda Vou andar para a esquerda Agora ouvir um ZC Mais grave Significa que eu tenho Caminho para Sul Vamos andar para Sul Neste caso Até deu os sons Agora ouvir o som Na esquerda E na direita O que é que significa? Tenho caminho para a esquerda E caminho para a direita Libre Tem continuação Procure a próxima parte